Olá, salve, salve! O Estação Cultura está entrando no ar. E no programa desta sexta-feira, nós vamos conversar com os representantes das escolas de samba vencedoras do Carnaval de Porto Alegre. Também batemos um papo com a Luciane Santos sobre o projeto Carinhoso. E a música aqui no estúdio é por conta do Gustavo Oliveira. Na semana passada, você acompanhou aqui pela TVA e pela plataforma Cubo Play o desfile oficial das escolas de samba de Porto Alegre. A apuração dos resultados foi nesta terça-feira e a escola Filhos de Maria da Lomba do Pinheiro foi a campeã do Grupo Bronze. E juntamente com mais três entidades, vai desfilar no ano que vem no Grupo Prata. A gente está conferindo aí imagens do desfile de Filhos de Maria. E hoje estão aqui conosco outras duas vencedoras deste carnaval. A Imperadores do Samba, que segundo os jurados foi a melhor do Grupo Ouro e a Realeza, que ganhou no Grupo Prata. Sejam bem-vindos ao Estação Cultura. Parabéns para vocês aí, porque esse ano é um ano de superação, um ano de pensar, um carnaval de transformação. A gente falou de várias maneiras aqui sobre esse carnaval. Começo perguntando então, Paulo, para Imperadores, como foi esse carnaval campeão e essa sensação? Além de, obviamente, ser campeão é sempre bom, mas para esse ano como é que foi? Com certeza foi um ano bem difícil, depois de dois anos sem carnaval, temos essa retomada aí. E para Imperadores foi uma conquista muito importante, porque tivemos, como todas as escolas, faltam apoio. E tivemos que ir em busca de parceiros para poder fazer o nosso carnaval. E um carnaval novo também, pela questão da direção nova também, então um desafio muito maior também para vocês, né? Com certeza, com certeza. Pegamos a nossa quadra, né, um pouco depois da outra administração defasada, tivemos que reestruturá-la, né? E conseguimos ajustá-la e depois passamos para o carnaval, onde a nossa meta era precisarmos vencer. Porque era o primeiro ano dessa gestão e a gente tinha que ter uma vitória para consolidar, né? Carimbar de vez, assim, o quanto a gestão está funcionando. Gugu, você falou em quadra, a situação da Realiza é diferente, porque a Realiza tem uma característica muito peculiar, podemos assim dizer, né, Gugu? É, a Realiza é uma escola de 46 anos que, desde a sua fundação, não possui sete própria. Ela ensaia na rua, né, num ambiente que, carizamente, é chamado de encruzilhada de samba. Então, nesse lugar que a comunidade abraça, né, que a comunidade é uma escola que, como a gente falou, não possui quadra, então ela sobrevive com o apoio da comunidade, com o apoio dos seus diretores. E chegar ao grupo especial, aos 46 anos, sem nunca ter pisado, nunca ter desilado no grupo principal, como se chama, é recompensante. Nós fizemos um carnaval contando, sim, com uma verba pública, mas, em setembro, quando essa verba ainda não havia chego, a fantasia da bateria já estava pronta e paga, feita dentro da comunidade. A fantasia da Ala das Baianas estava feita, pronta e paga, também feita dentro da comunidade. Então, nós valorizamos a cadeia produtiva local. E foi muito legal, foi muito importante para a própria comunidade, né, tanto para os mais velhos quanto para os mais novos, porque fez com que acendesse uma nova chama, né, nas crianças, principalmente, que agora conseguem entender que eles são a continuidade de um legado. Falando em continuidade, então, o ano que vem, o mesmo grupo, Operadores e Realeza, e falando em continuidade desse carnaval para frente, o que a gente pode pensar? Já a gente falou tanto desse carnaval retomada, transformação, Paulo, o que dá para pensar em projetar para o próximo carnaval? O que temos ainda a melhorar? O que temos a trabalhar ainda? Temos muitas coisas, né? Temos muitas coisas, temos bastante coisas, né? Agora, a responsabilidade ficou maior ainda, né, com a conquista dos Imperadores. Outras escolas vão querer vir melhor, né? Mas a gente, Imperadores, nós temos o nosso lema, que é sempre trabalhar em prol do carnaval de Porto Alegre. Tanto que a gente tem a nossa escola, nós mesmos produzimos as nossas fantasias, entendeu? A gente não procura bruscar fora, entendeu? A gente sempre, porque como o Gugu falou, a cadeia produtiva é muito importante. São empregos que a gente tem para dar para o nosso pessoal. E é uma escola que, as escolas de samba, né, elas permanecem abertas durante o ano todo, né? Imperadores do Samba é uma escola super ativa durante o ano inteiro, né? Isso, isso. Imperadores trabalham o ano todo, né? Agora, nós só vamos descansar essa semana, mas a semana que vem nós já começamos já a pensar o Carnaval 2023, né? Já começamos com bastante trabalho, já. Carnaval 2023 para a realeza, um desafio muito maior, né? Que tem a questão de se manter nos grupos, né? Exatamente. Quando tem essa questão de sobe para um grupo, de se manter e mostrar, né, que ter permanência e aí conseguir ir cada vez mais além, né? É, nós, o Paulo, falou que eles vão descansar uma semana. Nós já começamos, e eu duvido que eles vão descansar uma semana. Imperadores do Samba não vai descansar. Nós já começamos a trabalhar. Porque no dia da comemoração, nós saímos da apuração e fomos para um bar que fica próximo à encruzilhada do Samba e lá nós conversamos, nós batemos o martelo que nós não poderíamos parar. Se nós começamos a trabalhar cedo, para o Carnaval de 2022, para o de 2023, a gente não poderia cessar. Nós não poderíamos pensar em descanso, né? Justamente pelo fato de que é o primeiro ano que a escola vem de-se lá, no grupo especial. E é uma escola que não possui sede própria. Então, é diferente dos Imperadores do Samba, por exemplo, que aluga a sua quadra, além de promover eventos, ela ainda aluga a sua quadra. Gera uma renda. Gera renda, exatamente. A realeza é uma escola que não possui esse recurso. Então, nós precisamos cada vez mais trabalhar, como já se trabalhou da outra vez, para suprir todos os setores da escola. E já estamos com o termo enredo encaminhado. Começamos a pensar agora de que forma nós vamos confeccionar as fantasias, porque é bem isso que o Paulo falou. Nós precisamos valorizar o que nós temos aqui. O nosso Carnaval precisa ser feito aqui, dentro da nossa realidade. Nós temos mão de obra qualificada, nós temos profissionais que criam. Nós temos... Na realeza, por exemplo, eu tive... Nós tivemos duas pessoas que praticamente fizeram todo o barracão abnegados. A gente tem toda a cadeia produtiva estar aqui e trabalhando com qualidade, isso que é importante. Exatamente. Bom, então, a comunidade também ali, do Aparício Borges e Conceição, então, mais uma vez, abraçar a escola. E o Porto Alegre todo sempre abraça, imperadores do samba. Então, eu queria agradecer a presença de vocês e, mais uma vez, parabenizar vocês por terem saído campeãs desse Carnaval de resistência, desse Carnaval de luta e esse Carnaval de transformação também. Certo? Um grande abraço. Eu queria agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram, em especial o pessoal do Teatro São Pedro, onde foi o Abriela da escola. Tivemos cadeiras do próprio teatro, cortinas, entendeu? Então, foram coisas originais mesmo do teatro. E essas pessoas nos ajudaram a brilhantar o nosso carro Abriela. Sim, a colaboração é fundamental para a gente fazer o Carnaval. E vale também lembrar que o Carnaval tem que ser visto pelo pessoal aqui de Porto Alegre. Então, a Cuboplay e também a TVE estão imbuídas nessa campanha para a gente poder dar cada vez mais da visibilidade do Carnaval de Porto Alegre. Obrigado mais uma vez. Certo? E a gente segue o Estação Cultura agora com música, a música do Gustavo Oliveira, que na sequência eu converso com ele. Alô, Dori! Você é daqui. Quando escuto esse balanço Danço, danço Um suíço só com ela Meu amor Quando toco esse pagode Pode, pode Ter certeza é só pra ela Quando escuto esse balanço Danço, danço Um suíço só com ela Meu amor Quando toco esse pagode Pode, pode Ter certeza é só pra ela Mas esse seu olhar É de se apaixonar Brilhar a ternura e o desejo Quando sorrir pra mim Fica muito mais belar Você é minha linda cinderela Quero ficar com você Te beijar, te amar Trocar carinhos e sentimentos Fazer valer esse nosso momento Quero ficar com você Te beijar, te amar Trocar carinhos e sentimentos Fazer valer esse nosso momento Quando escuto esse balanço Danço, danço Um suíço só com ela Meu amor Quando toco esse pagode Pode, pode Ter certeza é só pra ela Quando escuto esse balanço Danço, danço Um suíço só com ela Meu amor Quando toco esse pagode Pode, pode Ter certeza é só pra ela Mas esse seu olhar É de se apaixonar Brilhar a ternura e o desejo Quando sorrir pra mim Fica muito mais belar Você é minha linda cinderela Quero ficar com você Te beijar, te amar Trocar carinhos e sentimentos Fazer valer esse nosso momento Quero ficar com você Te beijar, te amar Trocar carinhos e sentimentos Fazer valer esse nosso momento Eu, Gustavo Oliveira, segue conosco Tem mais música no segundo bloco Mas a gente segue falando sobre swing Eu converso agora com a Luciane Santos Sobre o projeto Carinhoso Que foi criado em 2018 Pra lembrar e celebrar O clima e a cena musical do Bar Carinhoso Uma referência dos anos 90 e 2000 Dos adeptos do swing e samba rock Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura Vou falar rapidinho desse projeto então Projeto que quer falar sobre os swingueiros Essa música bem típica aqui do Rio Grande do Sul Essa característica de um samba diferente É A ideia do projeto é resgatar Essa parte cultural Que vem lá dos anos 40 e 50 Com Alexandre, Edeu, Mestre Si Lequinho do Pandeiro Os idealizadores do nosso swingue ou samba rock Também conhecido por todos O projeto começou ali por volta de setembro de 2018 E vem mensalmente fazendo esses encontros Reunindo todo o pessoal do swing Da atualidade, né Como o próprio Gustavo É um dos nossos participantes lá E mês a mês a gente vai fazendo um rodízio assim Pra não deixar ninguém de fora Vale fazer também A lembrança de uma dessas pessoas fundamentais Pra essa música Foi Luiz Wagner Que no dia 9 agora Completou um ano, né Que nós estamos sem o grande guitareiro E o Carioso foi um lugar onde concentrou Muita gente que estava produzindo essa música E as pessoas que gostavam dessa música Então a ideia é recriar um pouco desse clima E como tu disseste Até no próximo No sábado, agora amanhã, né Mas precisamente Tem um pessoal que estava tocando Naquela época também, né Com certeza, né A gente não pode deixar esse pessoal de fora, né Pra Deixar o projeto aí Mais Bem com a raiz Mesmo que veio do swing, né Esses são os nossos Os nossos objetivos É sempre Deixar essa parte cultural Sempre registrada E Contemplar todo mundo aí Então fala um pouco das atrações Que vão estar nesse sábado aí Amanhã então A gente começa As atrações com O Pagode do Sambá Logo em seguida Vem Emerson Nunes Diretamente de Pelotas aí Depois a gente continua Com o grupo sem comentários E ainda teremos a participação aí Do Ulisses Também mais um grande cantor aí Do nosso swing O Emerson Nunes tem Uma trajetória bem bacana Aqui no Rio Grande do Sul Também aqui em Porto Alegre O pessoal que conhece samba rock Lembra mais da banda lá de Pelotas, né Sim, o Emerson fez parte Do oitava cor de Pelotas, né E tem 35 anos de carreira aí No total entre o grupo E agora a carreira solo E amanhã vem a brilhantar aí Nosso evento Excelente Então um espaço Pra quem não conhece Conhecer um pouco mais E principalmente Pra aqueles que estão saudosos E tem uma outra característica Que é muito interessante Desse ritmo Que Tem fundadores Tem pessoas Há bastante tempo Produzindo E por mais que talvez Ele não apareça Na grande mídia É um ritmo Que as pessoas de Porto Alegre Conhecem É um ritmo que está Nos bairros de Porto Alegre Então assim Ah não o resgate Samba rock O swing Ele nunca morreu Ele está aí Constantemente, né O sul do Brasil Ele tem uma grande Concentração dessa música Desse gênero musical, né Então a nossa intenção É essa É sempre Estar Relembrando Que temos esse ritmo Que ele é tão importante Contra os outros, né Isso os encontros mensais Aí pra estar sempre Reforçando pra todo mundo Algum lugar nas redes sociais Pro pessoal também Acompanhar vocês? Claro Arroba o Projeto Carinhoso Tanto no Facebook Quanto no Instagram É só entrar, seguir Mandar recado lá Qualquer dúvida que tiver Toda a equipe Tá lá sempre à disposição Beleza, Luciane Então projeto carinhoso No Uptown Club Que fica ali na Avenida Venancio Aires 240 Amanhã A partir da meia-noite Que é pra passar A noite inteira Swingando Certo? Obrigadão Parabéns pelo projeto A gente vai fazer agora Um rápido intervalo Daqui a pouco a gente ouve Mais som do Gustavo Oliveira Mais swing E a gente vai conversar também Sobre a carreira dele E isso tudo Depois do intervalo E a gente já está voltando Olha se pareceu Que brinquei Eu digo Não tive essa intenção Também me envolvi de coração Espero que ainda dê tempo De falar contigo Talvez pra gente se entender Não sei se você vai querer Me ouvir Depois de tudo o que aconteceu Eu sei que não fiz Tudo o que podia Uma chance Uma chance pra você e eu Uma chance pra você e eu Tá na hora de você Mesma escutar O conselho que antes me deu Vamos deixar O amor falar Olha se pareceu Olha se pareceu Eu sei que não se pareceu Eu sei que não fiz Eu sei que não fiz Tudo o que podia Uma chance pra você e eu Uma chance pra você e eu São as notícias do swing Swing, samba rock, balanço Vários nomes diferentes Pra um ritmo que é muito parecido E tocou agora uma composição tua Exatamente Exatamente E essa tá no teu disco Que foi lançado Sim, sim Foi um EP O tema do EP até era Vamos deixar o amor falar Que é um trecho do refrão Dessa música chamada Me envolvi E foi um EP que Graças a Deus Assim Nas proporções do meu trabalho Ele teve um alcance bem longo Ele foi distribuído também Além da mídia física Foi distribuído também Pelas redes sociais Youtube Spotify Então ele acabou chegando Assim no conhecimento Da galera em Porto Alegre Que graças a Deus Porto Alegre pelo mundo Tem um cara que tem redes Que eram espalhadas pelo mundo Sim, sim Fala um pouco aí cara Sobre essa tua experiência aí também Em palcos Pois então Eu comecei a aprender Violão sozinho Com seis anos Aí a partir dos nove anos Eu já tava Tocando na noite Então apesar de novo Já tem bastante tempo Nessa caminhada E aí Essa ideia De ter esse trabalho solo Apesar de que já fazia Bastante voz e violão Pelos barzinhos Mas isso aí é uma coisa Que veio de 2015 Pra cá na verdade Então é um trabalho Bem novo E já tá tendo Uma boa aceitação Pois é Tu separando Pra o repertório E também Tocando lá No Projeto Carioso Duas grandes referências Né cara Do swing aqui Dessa música Feita aqui no Rio Grande do Sul Desse samba Feita aqui Cara Como essas músicas Influenciam Como esses artistas Estão no teu repertório Como é que chega Pra ti Chegou desde o início Né A época que eu tava Começando a tocar Na noite assim Ali foi em meados De 99 98 Que era uma época Que tava bem no auge Assim O swing Tanto O local Quanto o nacional Isso a gente Vê aparelho Né Hoje em dia A gente vê Muito mais na mídia Ou com muito mais força Na mídia Aquilo que tem Um âmbito nacional Mas naquela época Era muito parelho Então por isso que eu tenho Essa influência forte Do que é daqui Junto né Lado a lado Com aquilo que Circula nacionalmente Ou internacionalmente Gente Até naquela época Também tinha Rádios também Que tocavam Muitos artistas Aqui gaúchos Né cara Exatamente Pagode Dorinho Senzala Sim Sabor de mel E isso A galera tocava muito Sambastral Sambastral Isso era muito parelho E até Até se pendia Até bastante Pro que era daqui Né Tinha aquela questão Da mídia física Que era muito mais forte Os fã clubes Então a gente tinha A música local Ela era mais Vamos usar o termo Saturada né A gente ouvia mais A música local Até mesmo Muitas vezes Do que a música nacional Então isso aí Acabou ficando né Eu fui amadurecendo Com isso Dentro disso né Então eu preservo isso Hoje no meu repertório E na minha Trajetória Na minha maneira De lidar com o meu trabalho De conduzir Eu preservo isso Mas também Outras influências também né Cara Tem o samba Mais romântico Também estar presente Na tua musicalidade Exato 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 É É uma mistura né Eu procuro trazer Um pouco de diferença De outros gêneros Assim Dentro do swing Do samba rock Eu procuro ter A minha personalidade Misturar aquilo De outros gêneros Que eu acho legal Misturar Uma linguagem Que eu acho legal Uma postura Que eu acho legal Pra dar uma personalidade Minha pro meu trabalho né O teu trabalho Tá nas plataformas Tá nas redes sociais Então Onde o pessoal Encontra aí Pra poder No Instagram Arroba Gustavo Oliveira Oficial No Facebook No Facebook É Gustavo Oliveira E no Youtube Gustavo Oliveira Oficial Não toca nesse final de semana No Projeto Carioso Mas Mas a gente tá sempre misturado A gente tá sempre misturado E em outros lugares também Onde pintarem Vão lá conferir Mais um talento Aqui do Rio Grande do Sul Cara Queria agradecer A tua presença aí Tipo Mais uma vez Não agradecer mais uma vez Eu não tinha agradecido ainda Vou agradecer agora A tua presença aí E pedir pra tu fazer Mais uma música Pra encerrar a Estação Cultura Mas Enquanto isso Eu vou dando tchau Aqui pro pessoal Que tá em casa Lembrando que Estação Cultura Volta na segunda-feira Então um bom final de semana A todos A gente tem a nossa representação Às 10 horas da noite E se tu já tá assistindo Próximo das 10 Chegando no finalzinho Aí tu pode buscar Os programas Não só esse programa Como qualquer outro programa No canal da TVE No Youtube Certo? A gente confere Mais uma música Do Gustavo Oliveira Bom final de semana a todos E até segunda-feira O tio Gustavo Já que é despedida, né? Já que é pra encerrar Nada mais bonito Que encerrar com essa aqui Pena que essa noite Já se faz amanhecer Os raios da manhã Já vêm surgindo Que houve entre nós dois Será difícil de esquecer Foi maravilhoso Foi tão lindo Foi lindo Foi lindo Foi lindo Tão lindo Parecia até que era só nós Nesse salão No meu peito eu Sentia o seu coração 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 E se por milagre A banda não fosse parar Por certo a gente ainda Que estaria a dançar A dançar A dançar A dançar Agora é ir Descolar um lanche na esquina No caminho A gente combina Um lugar gostoso pra se aconchegar E aproveitar Até a próxima semana Até a próxima semana Na mesma hora Naquele lugar Agora é ir Descolar um lanche na esquina No caminho A gente combina Um lugar gostoso pra se aconchegar E aproveitar Até a próxima semana